Achei uma árvore no deserto Não estou certo, não estou certo Sabe o que é? É uma árvore que nasce mulher Agora que eu estou certo, não saio mais dali de perto Agora que eu estou certo, não saio mais dali de perto Pois é, 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 não saio mais dali de perto